O Clube Tá aí, boa tarde, vamos dar uma aqui, vamos cumprimentar o nosso amigo, o cantor Anderson Andrade Pôr o CD dele na mão aqui, irmãos É coisa linda, hein? Direto de Espírito Santo aqui, tá fazendo uma turnê Tá aqui no Rio de Janeiro, vamos dar uma boa tarde pra ele Que vai cantar o vivo e vai cumprimentar todos os ouvintes da Número Brasil Médio Rádio Cairosa, ele vem ali, boa tarde, cantor Anderson, como é que você está? Boa tarde, Lênio, boa tarde a todos os ouvintes da Cairosa Pra mim é uma honra estar aqui, primeira vez no estado do Rio de Janeiro Aqui junto com toda essa galera abençoada Fui muito bem recepcionado aqui pela produção da rádio Fui muito bem recepcionado por todos Então assim, eu quero dizer a todos que pra mim tem sido maravilhoso Cheguei aqui, participei da Igreja Adonai Peraí um pouquinho que o microfone fala Eu quero dar uma boa tarde pro cantor Anderson Andrade Deixa eu desculpar, fala aí do teu CD Você é do Espírito Santo Boa tarde a todos da Rádio Caroz Boa tarde, Lênio Pra mim é uma honra estar aqui com todos vocês Pra mim, assim, o Rio de Janeiro é um lugar tão maravilhoso Fui muito bem recebido pelos irmãos Pelos lugares a qual eu já estive aqui E, poxa vida, é um povo tão acolhedor É um povo tão maravilhoso É verdade Tão tão abençoado, né Então, senhor, vocês podem curtir aí A gente vai fazer um som aqui abençoado pra todos vocês Esse CD aqui é o primeiro, é o segundo Lindo, o título do CD, irmãos, é quebranta Eu já quero dar muito coração Ontem ele estava comigo lá em Copacabana Levei ele numa agenda, né Ele louvou umas músicas lindas lá Eu estou recebendo ele na mão Ele vai estar hoje louvando a igreja Fiel Redentor Vai ser benção Você é o nosso convidado ali na rua Projetada aí Número 14 Ali próximo, a Praça da Honra No Santo André E você que ligar pra cá Tá com o que vem no CD Abençoado dele, tá certo? Você liga pra gente 3424-1394 Então, vamos fazer um pouco aí ao vivo Vamos ligar essa viola aqui Pra você um pouco conhecer a tua música Que eu já conheço Eu sei que é bonita demais Você vai cantar qual música agora? Bom, o que vai cantar é a música Quebranta-me, né Que é o título do CD Esse CD que foi produzido no final de... No final mais ou menos de 2012, né Então, assim, o título do CD Quebranta-me Tem sido algo maravilhoso na vida das pessoas Principalmente na minha vida Porque conta um pouco da minha história Eu que já tive... Antes de louvar o Senhor Eu vim de uma carinha secular Então, a gente tem essa... Tivemos esse contato aí com o Senhor E o Senhor nessa pessoa Então, cada dia mais que a gente Que eu toco o Quebranta-me A gente sente a presença do Senhor Jesus E a gente deixa vocês trabalharem É, o telefone não para O telefone da Rádio Caróis é sucesso, né Não para mesmo Então, pode nós fazermos umas viagens Como eu já tenho operado esse Brasil Não sei se também é um pouco abençoado Quando você chega no estado assim A tua banda ao vivo Quantos vão fazer a edição? Olha, o Filoso Félio Anderson Andrade Ele é comporso por mim E mais três Três músicos, né Que é o Guitara Tiago Cipresti Na bateria Tiago Vitória E no caso O meu baixista Que é o Gugu Pest E o interessante Que o Tiago Cipresti Ele é ex-guitarrista do Carnilus Félix Ô Glória Tocou também para a nossa irmã Bruna Ollen Que é lá do Espírito Santo E hoje eles tocam para mim O nosso irmão Tiago Vitória Que é o baterista Ele já tocou na Bota Codas Lá do estado do Espírito Santo E hoje está trabalhando junto com a gente E tem sido um trabalho maravilhoso Amém Deus é fiel, né Nós estamos vistos Muitos talentos no Brasil, irmãos E o cantor Anderson Andrade Está com um CD lindo aqui Você pode adquirir Ligando para a rádio O telefone não para de tocar, né Quando a gente tem novidade aqui Pouco gosta Vamos ouvir então o cantor Anderson Andrade Eu vou ligar o violão aqui Cadê o cabo Será que dá para fazer o vivo? Vai sair o som Vamos lá, vai fazer o vivo aqui Na rádio Cairo O cantor Anderson Andrade Dá um gai Vamos ouvir Vamos cantar a quebrana também É sucesso Muitos dias juntos no rosto Mas insistam no rosto Perto, perto, sei que estás me esperando Mas de longe vou ficar O meu nome me domina, coração enturecendo Já não posso ser chamado filho do meu Nos lugares dessa vida o pecado me prendeu Me socorre, me liberta, ó meu Deus Vem, estende a tua mão E levanta este duro coração E constrói o meu altar De levantar em tua presença É assim que eu quero ficar Revolução com o meu amor Mas me sinto perguntar Sempre estás me esperando Mas de longe vou ficar O meu nome me domina, coração enturecendo Já não posso ser chamado filho do meu E os lugares dessa vida O pecado me prendeu Me socorre, me liberta, ó meu Deus E me estende a tua mão E quebranta este duro coração Revolução com o meu altar Revolução com o meu altar E com que me toque de tuas mãos E com que me toque de tuas mãos Revolução com o meu mar Revolução com o meu altar Encomendada em tua presença É assim que eu quero ficar Glória a Deus! É um ministério independente, foi algo de muito trabalho, graças ao Senhor Jesus, Ele me conduziu muito a esse trabalho, e a gente teve a oportunidade de que Deus nos honrou tanto, além do CD Quebranta-me, o Senhor nos abençoou também com o clipe, e se você tiver aí ouvindo a Cairosa, você pode ir no Youtube, você pode digitar lá Anderson Andrade, você vai ver o clipe deste louco, nós acabamos de entoar o Senhor, você vai ver lá o clipe da música Quebranta-me, e o Senhor foi dando um site que é www.andersonandradeoficial.com.br, e as coisas foram tão maravilhosas, que eu acabei até concorrendo com o prêmio nos Estados Unidos, concorri com grandes nomes aí, da música do mundo todo, e eu fiquei muito feliz em ficar entre os 50 primeiros, meu Deus, nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, poxa, lá em Ohio, então assim, foi algo muito, muito abençoador na minha vida, assim, esse CD Quebranta-me, tem me levado em lugares abençoados, é muito difícil você explicar esse tipo de coisa, entendeu? Mas a gente sabe porque Deus está no centro, Deus está no caminho, então eu creio que Ele está na direção, Eu queria até mostrar para os ouvintes, se possível, esse hino que eu concorri lá nos Estados Unidos, poxa? Gente, eu estou com o CD do cantor Anderson Andrade, ele está fazendo uma turma no Rio de Janeiro, ele é do Espírito Santo, Vitória, você pode convidar ele, ele vai estar hoje na igreja do nosso amigo Pastor Diniz, né, que eu estava subindo um pouco da rádio, fazendo uma turma fora também, estava cantando, ele, o Silva não para também, na rua projetada aí, número 14, ali próximo à Praça da Honra, Santo André, Cantor Anderson Andrade, na igreja Pentecostal, Fiel Redentor, deixa Deus te usar, Anderson, vai aí! Vamos lá, então, vamos lá, Deus te abençoar! É sucesso! Vai ligando para a gente! Se não dá, Deus te dar, 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 Deus milagres acontecer ouve milagres que faz milagres acontecer se olhar minha fase não verá quando eu me 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 O ar me faz respirar Ouve falar de Deus E faz milagres acontecer Eu me rendo aos teus pés E me posto a te adorar Eu preciso de um milagre na minha vida Eu me rendo aos teus pés E me posto a te adorar Eu preciso de um milagre na minha vida É sucesso Do comandor Pedro Silva Tá aí Tá muito gostoso aqui na Número 2 da Noeste Que participação linda Gente, você quer adquirir esse CD? Vai pegar hoje na igreja Acerta agora Na igreja Pentecostal Que é o redentor ali na rua projetada E Número 14 é Ele cantou muito, vai cantar o bíblio lá na igreja hoje Pastor Presidente, Pastor Diniz Participação hoje do cantor Anderson Andrade Você ouviu ele aí Ouviu minhas cores Você vai adquirir Teve pessoas que ligou para a rádio Não deu tempo de atender todo mundo O telefone aqui, meu Deus do céu Eu tô sem secretária hoje Tava loucura Eu vim aqui fazer uma surpresa Que a gente já cantou, locutou E agora Anderson Rangel Tá ali com a gente também Nossa amiga abençoada Tá com as músicas fortes também É um cantor que me ajuda muito também Compositor, cantor Agora, Anderson Andrade Então, o meu CD Tá fazendo Se não tá com o gravador Onde tá, o valor do CD Quem quiser adquirir o CD Dá o telefone de contato Quem quiser levar o cantor Anderson Andrade Aproveitar que ele tá aqui no Rio de Janeiro Quando ele foi embora Vai ficar machucado, hein? Entendeu? Ele tá fazendo uma turma no Rio de Janeiro Como é que faz pra te levar? Olha só Muito fácil O pessoal ele pode A gente mandar O meu telefone lá no Espírito Santo É 027, que é o código do estado É 33.6-5254 Repetindo 027-3386-5254 Ou então Entrar no nosso site Que é www.pandersonandradeoficial.com.br E lá tem as partes de contato Lá ele pode mandar o e-mail pra gente Tá aí Você tá lá no Eru da Zé Leste? Cantor Anderson Andrade Mãos Não deu tempo de tocar o selene dele aqui Mas o pastor já vai potenciar Ele cantou O que a melhor coisa é cantar lá ao vivo Tem rádio que eu vou aí no Brasil Que eles gostam de testar Vamos ver se você é cantor mesmo Vamos cantar ao vivo e a coisa Então Anderson, é um prazer Estar com você aqui na Rádio Caroz Rádio Caroz é uma rádio abençoada Ele tá anos e anos no ar Uma rádio que tem alcançado em vidas O povo aqui aceita Jesus Tem milagre E você vai estar com hoje Com a gente lá na Igreja Pentecostal Que é o Redentor Pastor Presidente Pastor Diniz Hoje na Rua Projetadaí Número 14 E aí próximo Na Rua Santa André E você que quer ganhar o selene do ano Ação Andrade Liga pra nós 348 41394 Até daqui a pouco Tô indo embora Tá bom gente? Você quer pedir oração? Ligue pra gente Hoje vai estar uma campanha Abençoada Na Igreja Pentecostal Fiel Redentor Mala então um abraço pra todo mundo aí Anderson Bom, quero mandar um abraço pro pastor Pastor como é o nome do pastor? Pastor Diniz Pastor Diniz Um abraço pra você Pra todos da Igreja Eu espero ser um canal de bênção Na vida de todos vocês lá Eu creio que vai ser Nossa irmã rei me diz Vai ser forte Vai ser forte Vai ser forte Eu quero mandar um abraço Pra todos vocês aí Que estão ouvindo a Cairoas Pra todos vocês da Zona Leste Zona Oeste Zona Oeste Zona Oeste Quero mandar um abraço pra todos vocês da Zona Oeste Olha Tô curtindo muito a cidade Poxa vida Muito bem recebido por vocês Vocês cariocas Vocês estão de parabéns Carioca Oi Glória Eita Glória É que é carioca barão Mas capixala da minha bênção Eu amo capixala Porque vocês quando eu volto Escrito Santo Amém Vocês me tratam com muito carinho também É ótimo Um povo brasileiro né É verdade Um povo brasileiro Um povo assim muito acolhedor E eu fico feliz De ser muito bem recebido É minha primeira vinda aqui E eu tô muito feliz mesmo Sem palavras Então volto sempre Porque o TCD vai ter uma Da Cairoge Que é uma rádio abençoada Eu gosto de dizer Eu acho que a rádio comunitária É uma rádio que tem toda a diferença Tá bom É uma rádio que ela prega serviço Para toda a comunidade Então A rádio Cairoge Tá tanto tempo no ar Que tem feito A diferença Vamos lá então Vamos terminar o programa Eu quero devagar Mandar um abraço Para o Anderson Rangel Eu queria que ele desse Também uma parinha aqui Mas o cantor Anderson Rangel É uma bênção Tá com o CD aqui Bombando também